O lançamento do Internato 4.0 foi durante esta cerimônia no auditório da Unidep com os devidos cuidados, como o distanciamento entre os presentes. Foi a oficialização da prática, que já vem ocorrendo desde o dia 2 de agosto. Os 46 acadêmicos do curso de medicina, que entram no nono período, iniciaram as práticas de internato nos hospitais Policlínica Pato Branco e São Lucas e nas unidades de saúde. Nós vamos selar ainda mais essa parceria com a população de Pato Branco e região. Com a presença do estudante nos atendimentos de urgência e emergência, ginecologia e obstetrícia, na atenção primária à saúde, dando atenção, acolhendo os pacientes nas unidades de saúde, pediatria, clínica médica, cirurgia. Nós estaremos em diversos espaços acolhendo a população de Pato Branco e cada vez mais capacitando os profissionais. A secretária de saúde, Lilian Brandaliz, explicou que a parceria é uma via de duas mãos, beneficia a comunidade e a formação dos futuros médicos. Além deles conhecerem o nosso sistema, além deles poderem aplicar aquilo, o conhecimento que aprende aqui na faculdade, nas nossas unidades, enfim, no sistema SUS do município, o município também contribui. A importância, a maior importância é a contribuição para esse conhecimento. Para os acadêmicos que entram na reta final de formação, os dois últimos, os seis anos, esse contato com o público vai definir o futuro profissional. A gente recebe esse carinho de volta também quando a gente consegue ajudar, então realmente significa muito para a gente, sabe? E ajuda a formar vocês também, não é? Claro, claro, com certeza. É o que vai, na verdade, é esse contato de agora que vai realmente transformar no médico que a gente vai ser daqui a dois anos, né? É muito relevante porque é um dos motivos pelo qual eu escolhi a medicina, né? Trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas e ter esse contato desde o início eu acho fundamental. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que o curso de medicina vem a oferecer para a gente. Eu acho que é um dos motivos.